E aí pessoal, que foi morrendo aí, vamos patrolar essa estrada pra tá corrigindo esse buraquinho aqui, puxar esse material pro meio, salida pro meio e até o canto de lá depois vem de volta, tá corrigindo a estrada larga aí Tá dando aquele grau aí, o material é muito cascada aqui no bordo, vamos tá puxando pro meio e levando E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL